Já conhece Campos do Jordão, lá no estado de São Paulo? Campos do Jordão é aquela cidade que você não sabe assim direito se é do Brasil ou da Europa. É um lugar incrível, uma arquitetura surpreendente, lugar de fazer boas fotos, conhecer coisas diferentes e, claro, de testar os limites do seu cartão de crédito. Se tu ficou curioso até aqui, se pretende se mudar de cidade, visitar ou apenas descobrir o que ela tem de interessante, fica comigo que hoje eu vou te provar que Campos do Jordão é a melhor cidade do Brasil. Oi pessoas, é o Zinga aqui. Se já se interessou pelo que vem pela frente nesse vídeo, já deixa o dedão do like, se inscreva no canal e vem comigo que tem bastante coisa hoje. Bem, pra você que ouve há tempos dizer que Campos do Jordão é a Suíça brasileira por conta dos lugares incríveis que existem por lá, saiba você que muito desse apelido vem do fato da cidade ter sido uma referência no tratamento de doentes, principalmente dos que tinham tuberculose. E sabe por quê? Porque a pureza do ar ajudava a fechar as ditas cavernas criadas nos pulmões. Essa tu não sabia, né? E esse clima todo não é nada superestimado não, viu? A cidade é a que tem a sede administrativa mais elevada do Brasil, 1628 metros de altitude. Se levar em conta outras regiões de Campos do Jordão, isso passa fácil dos 2 mil metros. Pensa que a cidade fica mais alta que todo o Rio Grande do Sul, inclusive Gramado, que muitos comparam com Campos do Jordão, fica só 850 metros acima do nível do mar. E a tal altitude da cidade paulista se dá porque tá bem no meio da Serra da Mantiqueira, que é uma das cadeias montanhosas mais elevadas do Brasil. Tá, mas falando o que você já sabe, Campos do Jordão é um destino de inverno muito procurado no Brasil. Mas aqui vai algo que muitos de vocês desconhecem. A cidade também é um destino de luxo. Se comparar com Gramado, é muito mais caro ir visitar essa cidade do estado de São Paulo do que a queridinha Gaúcha. Uma diferença bem marcante entre as duas é que Gramado é mais familiar, digamos. Sem muita vida noturna. Já Campos do Jordão é um lugar perfeito pra gurizada rica que curte umas baladinhas e umas aventuras caras. E se falarmos sobre arquitetura, talvez aqui esteja o grande diferencial de Campos, porque ela é claramente inspirada nos Alpes Suíços. Não é toda cidade que é assim, tá? Mas é ali no centro turístico da Vila Capivari, que é bem menor no caso que é de Gramado. Mas já é espaço suficiente pra existir uma infinidade de bares, lojas, hotéis, restaurantes, todos voltados pra cultura suíça e pra cultura alemã. Aliás, sobre os hotéis, se você não pretende gastar uma média de uns 950 reais por dia pra se hospedar na cidade, nem pesquise muito sobre ela porque as coisas lá são caras mesmo. Campos do Jordão tá no topo, assim, ó, das listas das cidades menos baratas pra se hospedar no inverno brasileiro. E não é só na hospedagem que a coisa fica cabeluda não, tá? Pra comprar qualquer coisa também não é barato. Mas no fim o que vale mesmo é a experiência, né? De ir pra um lugar assim. E voltando pra arquitetura, que eu tava falando antes, é inegável que Campos do Jordão se inspira muito no estilo alemão em Chaimel. Mas não é só isso que se vê por lá. Tem muitos chalés suíços erguidos em madeira, chalés jordanenses de pinho, que é um estilo da própria cidade, e também muitas construções assimétricas parecidas com aquelas lá da região da Normandia, na França. Legal, né? E só falando brevemente, assim, sobre a história da cidade, tudo começou em 1874, que oficialmente é considerado o ano de fundação da cidade, quando então alguns lotes de terra foram adquiridos por um rapaz português chamado Matheus da Costa Pina. Nessa época a região já começou a ter a fama de um lugar perfeito pra tratar doenças do pulmão por conta do clima, né? Então em 1914 inauguraram a Estrada de Ferro Campos do Jordão. E ali pelas décadas de 1920, 1930 começaram a aparecer os primeiros sanatórios pra tratar essas doenças. Então em 1934 Campos se emancipou de São Bento de Sapucaí e depois de 1950, quando a medicina avançou e fez com que a tuberculose não fosse mais sem tão perigosa, a cidade começou a investir seus esforços pro turismo de inverno, né? E só a título de curiosidade, o nome Campos do Jordão, vem do fato de um brigadeiro, que não é o caso doce, chamado Jordão ter tido o maior número de terras dessa região. Aí a galera, quando ia pra lá, dizia que tava indo lá pros Campos do Jordão, no caso do brigadeiro. E ficou por isso. Bem, agora é aquela hora que eu te apresento tudo que a cidade tem de mais legal pra fazer você se convencer de vezes e concordar comigo quando eu digo que Campos do Jordão é a melhor cidade do Brasil. Aliás, eu sei que tu tá ligado aqui na minha camiseta, essa pizza aqui representa o estado de São Paulo e a da minha loja, a Tushirts. Vai no link da descrição que você pode levar uma pra casa, duas, dez, cinquenta, tem de várias regiões do Brasil que alguma você vai se identificar, com certeza. Tá, mas falando sobre alguns aspectos gerais da cidade, lá no Alto do Capivari, que é onde fica o bairro mais chiquezinho de Campos do Jordão, a parte mais nobre da cidade, é onde se enxerga as casas mais imponentes e as construções temáticas da cidade. Muitos famosos, inclusive, tem casas lá, mas talvez o que mais chame a atenção no topo daquele morro seja o Home Green Home, um hotel bem no estilo daqueles castelos europeus e também um hotel Mont Blanc que, no caso, foi abandonado e que até hoje é tido pelas pessoas como um lugar mal assombrado. Eu só consigo pensar que quando dizem que algo é mal assombrado é porque o fantasma é incompetente. E como eu falei antes, o centrinho da cidade é também chamado de Capivari, que é tipo um bairro ali de Campos do Jordão. É ali que ficam todos os lugares que você vê nas fotos. O bom é que tudo fica pertinho. E talvez seja bacana comentar que, além de toda aquela ostentação que existe por lá, também existem muitos passeios para quem gosta de turismo de aventura, como trilha, as cavalgadas, passeio de jipe e outras coisas do gênero. Alguns lugares legais para você visitar são o Parque Capivari, que fica justamente no centrinho de Campos, que tem um lago que dá para andar naqueles pedalinhos. Também tem ali uma parte da estrada de ferro de Campos do Jordão, uma roda gigante e um teleférico. Aliás, esse teleférico aí leva até o Morro do Elefante, que é um lugar com uma vista panorâmica assim da cidade. Dá para chegar de carro até lá também, viu, caso você não goste de andar nas alturas. Mas falando sobre a Vila Capivari, é ali onde se encontram diversas lojas, bares, restaurantes, cafeterias, atrativos, essa coisarada aí. Tudo que você possa imaginar, inclusive a cervejaria Baden-Baden, que caso não saiba, nasceu em Campos do Jordão. Na cervejaria, se você quiser, dá para conhecer o processo de produção deles e ainda degustar umas bebidinhas. Eu gosto desse termo, degustar, para dizer que é tipo um open bar de almostra grátis, né? Esse é um termo dos jovens de hoje em dia. Esse lugar é um dos lugares mais procurados pelos turistas e costuma estar sempre lotado, só para avisar vocês, tá bom? Mas continuando sobre a Vila Capivari, as construções ali, elas não são históricas, tá bom? Mas elas são minuciosamente arquitetadas e construídas para agradar os olhos de todos, principalmente ali próximo à concha acústica. Alguns destaques das proximidades são a própria praça, com a concha acústica, que sempre tem atrações durante o festival de inverno, e nos finais de semana, e também a igreja São Benedito. Já que eu falei no festival de inverno, ele é inspirado naquele festival de Tanglewood, que rola lá no Massachusetts, lá nos Estados Unidos. O de Campos foi criado em 1970 e ocorre sempre no mês de julho de todos os anos, que é quando a cidade está abarrotada de turistas. São diversos os concertos que são apresentados na Praça da Vila Capivari, no auditório Claudio Santoro. Esse é o maior evento da música erudita da América Latina. Para quem não sabe, erudita é o mesmo que música clássica. Eu descobri isso também fazendo essa pesquisa. Outros lugares também são a Mantiquir, que é uma das principais atrações da cidade. Basicamente, é um parque com jardins super bem cuidados, diversas plantas e uma baita vista para as montanhas. Também o Romantique Dahlen, que é uma passarela super procurada por conta dos guarda-chuvas coloridinhos. Ainda a Vista Chinesa, que é outro lugar com uma vista panorâmica para a Serra da Mantiqueira. O Museu Felícia Lerner, com um acervo das obras da própria artista plástica com esculturas da Vista ao Ar Livre, posso ter errado o nome dela, o Museu Casa da Xilogravura, o Parque dos Elefantes, a Gruta dos Crioulos, o Pico do Imbiri, o Moinho de Vento do Condomínio Vila Holandesa, o Parque da Cerejeira, o Parque Tarundu, os bondinhos na Estação de Ferro Campos do Jordão, perfeitos pra conhecer a região, a Ducha de Prata, um parque super popular na cidade cercado por árvores e com várias duchas artificiais que lá antigamente eram usados para banhar os visitantes, mas que hoje fazem parte do cenário com percursos através de plataformas de madeira, também o Parque da Cerveja, com um mirante que dá uma bela de uma vista lá pra Serra da Mantiqueira, o Bosque do Silêncio, com diversas atrações como Tinoleza, Paintball, Arvorismo, Minigolfo e Trilhas, a Fazendinha Toriba, o Parque da Floresta Encantada, o Parque Estadual de Campos do Jordão Popular Horto Florestal, o Palácio Boa Vista, que nasceu pra ser a residência oficial do governo de São Paulo em 1964 e que hoje é uma atração turística, a Capela de São Pedro Apóstolo, o Parque Pico do Itapeva com o próprio Pico, que dá pra talvez a vista mais incrível da Serra, o Parque da Lagoinha, o Projeto Mãos Tiqueira, adorei o trocadilho, o Mosteiro de São João, perfeito pra quem prefere um rolezinho assim mais meditativo. Inclusive lá todos os dias às 5h45 da tarde dá pra acompanhar a Oração das Monjas com Cantos Gregorianos, que dura 40 minutos. Bem legal. Nunca foi. E também a Vila Abernésia, que é uma junção do nome de duas cidades escocesas, Aberdeen e Inverness, que talvez seja a sede da parte mais, digamos que normal da cidade, já que tem diversas lojas, mercados, restaurantes e outros lugares pra quem gosta de ostentar, mas sem gastar muito. E pra finalizar, algum dia, se você for pra cidade, não se esqueça de curtir um fim de tarde na fazenda Prana, de conhecer a produção da Caras de Malte, que é uma micro cervejaria, e claro, também de tirar aquela fotinho clássica lá no portal de Campos do Jordão. Bem pessoas, por hoje é isso. Espero que tenham aprendido algo novo e gostado do vídeo. Se não gostaram, sinceramente eu nem sei porque chegaram até aqui. E se você for, no caso assim, da Prefeitura de Campos do Jordão e quiser me convidar pra ostentar essas bandas e fazer meus amigos acharem que eu tô na Europa, me chama, vamos ser amiguinhos, vamos compartilhar o WhatsApp. Fica a dica. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.